A inteligência artificial está se tornando cada vez mais avançada e já faz parte das nossas vidas diárias. Então, por que não ganharmos dinheiro com ela? O ChatGPT é um chatbot com inteligência artificial que pode responder perguntas, gerar textos e o melhor, em diferentes idiomas e muito mais. E nesse vídeo eu vou te contar como ganhar uma boa renda extra com o ChatGPT. Então já fica até o final se você quer aprender a ganhar pelo menos R$ 1.000 por mês com o ChatGPT. A primeira maneira e mais fácil de ganhar dinheiro com o ChatGPT é com o Copywriting. O Copywriting é um processo de criar textos que convencem, informam e motivam pessoas a tomarem ação. Pode ser escrever slogans para publicidade, descrição de produtos, artigos, postagens para redes sociais, roteiros para vídeo e muito mais. O objetivo principal do Copywriting é atrair a atenção do público e convencê-los a tornar certas ações. Seja comprando um produto, assinando uma newsletter ou lendo um artigo inteiro de um blog. Com a ajuda do ChatGPT, o processo de Copywriting pode ser muito mais simples e fácil. Pois essa ferramenta é capaz de gerar rapidamente textos sobre qualquer tópico. Por exemplo, se você precisa criar um texto para uma campanha publicitária, você pode utilizar o ChatGPT para criar rapidamente várias variações de títulos, textos básicos e ideias de conceitos de produtos. Isso vai ajudar você a economizar tempo e esforço e pode ser direcionado para finalizar o conteúdo final. Para que você possa construir uma estrutura de trabalho bem sucedida e começar a ganhar dinheiro com o Copywriting usando o ChatGPT, é importante seguir os seguintes passos. Primeiro, você tem que decidir o tópico e o nicho que você quer trabalhar. Você pode criar Copywriting para lojas online, para empresas financeiras, para plataformas educacionais ou até mesmo criando conteúdo para os seus blogs e suas redes sociais. Quando você tiver uma ideia clara sobre o que está trabalhando, vai ser muito mais fácil encontrar clientes e se concentrar nas tarefas específicas. Em seguida, você vai precisar dominar a arte de gerar prompts, que são as solicitações que você usará para interagir com o ChatGPT. E o seu sucesso como Copywriter com o ChatGPT vai depender principalmente de quão clara e precisa você formula as suas solicitações. Quanto mais específico for o seu prompt, melhor será a qualidade do texto gerado no final. Por exemplo, se você está trabalhando em um artigo sobre saúde, em vez de você pedir uma solicitação geral como escreva um texto sobre saúde, Você pode utilizar uma solicitação bem detalhada, como crie um texto sobre como se alimentar corretamente e melhorar o sistema imunológico com foco em produtos sazonais e recomendações de nutricionistas. Isso vai produzir resultados mais direcionados, de alta qualidade e que vão requerer para você no final uma revisão mínima desse artigo. Depois que você conseguir dominar o trabalho com os prompts, é hora de encontrar os seus primeiros clientes. E é importante você utilizar várias estratégias ao mesmo tempo. Primeiro, você pode se registrar em plataformas freelancer como a Upwork, a freelancer.com, o Piver, entre muitas outras. Você pode criar um perfil que destaque as suas habilidades, experiências em Copyright. E mesmo que você ainda não tenha um portfólio grande de trabalhos, você pode mostrar suas capacidades como texto de amostra criados usando o ChatGPT. E o importante, mostrar aos potenciais clientes que você pode gerar ideias e criar conteúdos de alta qualidade, de forma rápida e eficaz. Além disso, você não deve esquecer da sua marca pessoal. Vire páginas nas redes sociais, onde você vai poder compartilhar o seu trabalho, escrever sobre seus processos de criação de conteúdo, dar dicas de Copyright. Isso vai ajudar você a atrair a atenção dos seus potenciais clientes. Também é útil participar de comunidades especializadas, onde as pessoas compartilham suas experiências e procuram especialistas. E essa é uma maneira realmente fácil e que não vai requerer muito tempo para que você possa encontrar os seus primeiros clientes e que você vai realmente ter sucesso com essa forma. A segunda maneira, não menos lucrativa, mas requer um pouco mais de tempo e esforço, é escrever seus próprios livros. Criar livros usando o ChatGPT é uma oportunidade emocionante e promissora de ganhar dinheiro, especialmente no mundo digital. Você pode usar essa ferramenta para criar diferentes tipos de livros, desde romances, ficções e até livros educacionais não ficcionais e até mesmo de literatura especializada. O principal objetivo de usar o ChatGPT é que ele pode te ajudar a gerar ideias, escrever rascunhos, criar diálogos. E o ChatGPT pode até pensar na estrutura do livro. E esse processo vai te permitir ter mais tempo livre e no final você vai precisar apenas fazer algumas correções e também algumas diagramações no livro. Então eu vou te dar uma ideia nesse vídeo. Você pode escolher um tópico que tem um potencial comercial. Por exemplo, pode ser um livro de ficção científica, detetive, história de amor, um livro ficcional ou até de autoajuda. Com o ChatGPT você pode rapidamente obter toda a estrutura básica de um livro, solicitando capítulo por capítulo. Por exemplo, você pode tentar uma solicitação como Escreva um capítulo do livro de viagem espacial onde o personagem principal descobre um mundo novo habitado. O ChatGPT criará o texto que você pode usar com base. Após o ChatGPT criar o texto, sua tarefa é edição mínima. Pense, passe pelo texto, corrija alguns erros, adicione o seu estilo único e certifique-se que todas as conexões lógicas e linhas das histórias se encaixam. Você vai precisar corrigir alguns diálogos, especificar alguns detalhes, pode adicionar um toque emocional. Mas em geral, a maior parte do trabalho já vai estar feita pelo ChatGPT. Quando todo o texto estiver pronto, o próximo passo vai ser publicar o livro. E existem muitas plataformas de autopublicação, como a Amazon KDP, onde você pode facilmente fazer o upload do seu livro e começar a vender eletronicamente. E você não vai ter que se preocupar com distribuição, encadenação, nada a Amazon vai se encarregar em todo o processo de venda do seu livro. Também é importante criar uma capa atraente, já que visuais desempenham um papel significativo na venda de livros. Se você não tem habilidade de design, você pode usar modelos prontos do Canva ou encomendar capas para outros freelancers. Use as redes sociais para promover seu livro, compartilhando citações, momentos interessantes do texto. Você pode considerar usar anúncios patrocinados nas mesmas plataformas da Amazon ou nas redes sociais para atrair mais leitores. Procure obter feedback positivo dos primeiros compradores e isso vai ajudar a aumentar as vendas do seu livro. No final, o processo de criação de livros com o chat EPT permite que você maximize os seus esforços com menos investimento de tempo, concentrando-se na edição e promoção do seu livro. E esse método pode ser a base para a criação de muitos livros em um curto período de tempo, que abre novas oportunidades para você ganhar dinheiro no mercado e aumenta muito mais a sua autoridade. A última maneira de ganhar dinheiro é traduzindo textos. Você pode dizer que existe o Google Tradutor e eu concordo, mas ele muitas vezes comete erros bocos. Então o texto precisa ser revisado no final. O chat EPT pode simplificar e acelerar bastante o processo de tradução de texto. É uma ferramenta que pode servir como um ótimo assistente, especialmente se você precisa traduzir com uma grande quantidade de informações ou processar o texto rapidamente para entendimento avançado. E para começar a ganhar dinheiro com tradução de texto, usando o chat EPT, você precisa seguir certos prazos. Primeiro, é importante você identificar vários idiomas aos quais você vai querer trabalhar. Pode ser, por exemplo, tradução de inglês por português, ou tradição do espanhol por francês, ou tradição de inglês por espanhol. Então você vai escolher o idioma. Lembrando que você não vai fazer essas traduções. Você vai pegar os textos e o chat EPT vai fazer essas traduções pra você. Quando você fizer uma tradução, é importante que não apenas pedir a tradução, mas também fornecer o contexto para que o resultado seja mais preciso. Por exemplo, se você precisa traduzir uma tarefa técnica, pode escrever uma solução. Traduzam o texto do inglês para o espanhol, mantendo a terminologia técnica e o estilo usados na documentação. E isso vai ajudar você a obter uma tradução melhor e exigirá a mínima revisão e o mínimo trabalho pra você. O próximo passo é encontrar esses clientes. E pra isso você pode usar as plataformas de freelancer como a Upwork, a freelancer.com, o Fiverr. Ou os sites especializados para tradutores, como o Prozit, o Translator. Você pode criar um perfil nesse site, mostrar os idiomas que você vai fazer a tradução. E você vai pegar qualquer texto que você receber pra traduzir e vai traduzir utilizando o chat EPT. Você vai poder criar páginas nas redes sociais, onde você vai compartilhar a sua experiência, escrever sobre os projetos de tradução que você está envolvido e dar dicas de tradução. E esse conteúdo também pode ser criado usando o chat EPT. E isso vai ajudar você a atrair mais clientes e construir a sua reputação como um tradutor profissional. Uma vez que você comece a receber pedidos, é importante você aprender a organizar o seu fluxo de trabalho adequadamente. E o chat EPT pode te ajudar bastante nesse processo e te ajudar com as traduções. Mas você não deve esquecer da necessidade de edições e correções. Então certifique sempre de verificar se o seu texto está coerente com o original, quanto a erros, uso correto das terminologias. E agora eu quero desejar parabéns pra você, porque você acaba de aprender 3 maneiras de ganhar dinheiro com o chat EPT. Se você gosta desse assunto, se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!